Pense em alguém e vamos juntos, a partir de agora, descobrir o que essa pessoa pensa sobre você. O que ela sente por você. Isso mesmo. Vamos lá? Mentalizou? Isso. Fecha os olhos, respira fundo e vem comigo até o final que eu tenho muita coisa para te revelar hoje através das cartas. A espiritualidade fala para você nesse dia de hoje. Vamos lá. Carta da carta da casa e do urso, né? Temos a carta do buquê de flores, carta dos caminhos, tenho também a carta do jardim e a carta da aliança. Nossa! Eu me deparo aqui com uma pessoa, tá? Uma pessoa que pode ser um familiar, um parente, um amigo, uma pessoa muito próxima de você. Pode ser relacionamento também, tá? Porém, eu sinto aqui que essa pessoa, ela, sabe, tem um jeito, um gênio muito forte, né? Tem um jeito de lidar com as coisas, as questões pessoais, as questões de uma forma, do jeito dela, tá? Eu sinto que pode ser uma pessoa do signo de touro, pode ser alguém do signo de gêmeos, pode ser alguém nessa linha. Porém, não vamos se adentrar somente a isso, tá? Pode ser muito mais do que isso. Pode ser alguém que você já teve uma convivência, já viveu uma história, né? Se não é um familiar que você pensou, é alguém de um relacionamento, né? Você já teve uma história. Possivelmente essa pessoa, né? Vocês estão ou estão afastados ou estão distantes. Eu acredito que vocês podem até já ter constituído família, né? Essa pessoa, ela tem um jeito só seu de lidar com as coisas. Uma pessoa que não gosta muito de abrir, né? De se abrir ou até mesmo de dar o braço a torcer, tá? O gênio da pessoa que é muito forte. Porém, essa pessoa, ela gosta muito de ti, sabe? Essa pessoa, ela tem sentimentos positivos por você. Se vocês estão afastados, eu acredito que tem uma possibilidade de vocês, no futuro, os caminhos de vocês voltarem a se cruzar. Eu tenho aqui a carta dos caminhos e a carta das flores, indicando sentimentos. Essa pessoa, ela tem, de alguma forma, né? Uma, vamos dizer assim, uma vontade, um desejo também. Mesmo que ela não fale abertamente. Mesmo que ela, muitas vezes, guarde dentro de si esses sentimentos. Mas essa pessoa tem vontade, sim, de ter um contato, de ter uma reaproximação com você. É uma pessoa que eu sinto que é verdadeira, apesar desse jeito marrento, desse jeito durão, durona, né? Porque eu não tô falando e me conectando somente com homens, não. Tô me conectando também com mulheres. Tô me conectando com mulheres também. Você vai adaptar a sua situação. Mas tudo que eu vejo aqui é que essa pessoa, ela pensa em você, sabe? Com muito carinho ainda. Ela tem sentimentos por você. Podem estar distantes, porque também a carta dos caminhos, ao mesmo tempo que ela indica que os caminhos de vocês podem voltar a se cruzar, mas também pode dizer, ó, os caminhos de vocês estão afastados. Vocês estão distantes agora, pelo momento. Qual é a expectativa dessa pessoa para com você? Essa pessoa, de vez em quando, ela pensa em entrar em contato contigo, em te chamar pra sair, em tentar conversar com você. Olha só aqui a carta do jardim, carta da aliança, saindo pra você. Essa pessoa, ela muitas vezes é uma pessoa que, sabe? Aqui, através da carta da chave de fundo, ela indica que, ó, essa pessoa, às vezes, ela quer uma brechinha, uma oportunidade pra se conectar contigo, pra tentar um diálogo, uma conversa, né? Tentar resolver essa situação entre vocês. Você pensou em uma pessoa, e eu acredito muito que, por mais que essa pessoa, ela tenha esse jeito, né, mais sério, mais duro, né, e não queira, né, demonstrar que é uma pessoa sensível, mas, verdadeiramente, essa pessoa, ela tem sim, ela guarda dentro de si esse desejo, essa vontade de se reaproximar de você. Pode ser até mesmo uma coisa que essa pessoa já está se planejando, já está tentando, já está, né, de alguma forma, querendo uma reaproximação. Vou tirar aqui mais algumas cartas aqui, né, com relação a essa pessoa. O que ela pensa mais sobre você? Quais são as intenções dessa pessoa também? Olha aí, carta da serpente, carta do navio. Sabe qual é o medo dessa pessoa de se reaproximar de você? É achar que você vai ser também uma pessoa, sabe, difícil de lidar também, que pode haver algum conflito entre vocês. Então, aqui, a carta do navio e a carta da serpente indica que, muitas vezes, o medo dessa pessoa de se reaproximar de você, às vezes, se dá por esse fato. Não é somente o orgulho da parte dessa pessoa, não, mas também o medo de ter um não, de receber um não, né, faz com que essa pessoa também recue, sabe? Faz também com que essa pessoa recue. Pela energia que eu sinto aqui, é uma pessoa que, sabe, se vocês estão afastados, se a espiritualidade me fala aqui de um casal, duas pessoas que estão afastadas. Seria interessante você. Você que errou? Você me fala aí, deixa nos comentários se foi você que errou, se foi essa pessoa, não sei. O errado aqui sempre tem que dar o braço a torcer, né? Mas aqui, nesse sentido, se há um interesse mútuo dos dois de tentar uma reaproximação, por que não? Você também engore um pouquinho esse orgulho e tentar se reaproximar dessa pessoa. Mas, de fato, sem dúvidas, sem dúvidas, presta bastante atenção no que eu vou te falar. O motivo pelo qual que essa pessoa, ela pode estar distante de você, ou, por mais que vocês ainda tenham um contato no dia a dia, porque, assim, eu sinto que essa energia que está fluindo aqui com relação à Carta da Casa e Carta do Osso, pode ser uma pessoa que você tem um contato no dia a dia, por conta de influências familiares, de influências do trabalho. Então, tudo me leva a ver aqui que, por mais que vocês tenham esse contato, não tem uma movimentação de vocês resolver essa situação por isso. por medo, por medo, é carta aqui de fundo, embaralhei mais as cartas e saí aqui a Carta das Noves, por medo de não aceitar, por medo de não dar certo, por medo de você recusar, perdoar. Então, assim, tudo que eu sinto aqui com relação a essa pessoa, que ela sente por você, que ela tem muito amor, tem muito carinho ainda, tem muitos sentimentos. Essa pessoa é uma pessoa que ainda deseja ter encontros com você. Eu acredito que se você der alguma chance, uma oportunidade para essa pessoa, possivelmente essa pessoa volta sim. Volta a te procurar, volta a se entender. E o que eu vejo aqui, tudo, é que tem muitos sentimentos ainda envolvidos. Muitos sentimentos ainda envolvidos. Mas, ao mesmo tempo que tem sentimentos envolvidos, também tem dúvidas, medos, insegurança de tentar novamente. Seria interessante, de alguma forma, abrir um espaço para esse diálogo, essa conversa, essa tentativa de que adianta ficar longe, afastados, distantes, se amando, não é isso? Quando há amor ainda. Você percebe nos olhos. Eu vejo aqui que você percebe nos olhos dessa pessoa, quando você olha, quando você troca olhares com essa pessoa, que essa pessoa verdadeiramente gosta de ti ainda. Só que ela vai dizer? Não vai. Ela não vai dizer, porque ela tem medo, né? Ela tem medo de receber ou não o seu também. Ela tem um medo de você dizer não, dessa volta dela, né? Você passar muita coisa na cara dela, né? Então, o que eu vejo aqui com relação a essa situação toda, a esses sentimentos que essa pessoa tem, a essa, né? Essa questão é que essa pessoa gosta de você sim. Essa pessoa tem sentimentos, pensa em você. E, principalmente, eu acredito que só falta uma abertura. Uma abertura entre vocês, para vocês se entenderem, para vocês conversarem. Uma tentativa. Perder um pouco mais esse medo, né? Esse medo. Tenta ser um pouco mais sutil com essa pessoa, um pouco mais, vamos dizer assim, leve, né? Chama ela para conversar, para tomar um café, sabe? É, às vezes, isso dá aquela quebrada nessa ansiedade, nesses medos que essa pessoa tenha, né? Isso. E é isso. O que você achou dessa tiragem? Gostou da tiragem? Deixa aqui nos comentários. Quem foi que você mentalizou realmente, de fato, tem a ver com essa energia? Tudo que eu falei aqui, fica à vontade para deixar nos comentários. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixar o like aqui. É muito importante compartilhar esse vídeo. Você quer mais tiragens assim? Comenta aqui embaixo, eu quero, que eu vou trazer mais tiragens assim. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau.